Gourmês na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Boa tarde pessoal. Com o patrocínio da rede de supermercados da Assum, nós estamos iniciando mais um Gourmês na TV, aqui na LDC TV, nos seus canais 24 e 524 na NET e todas as plataformas que vocês imaginem que possam acessar e dispor da nossa presença, do futuro, da reprise e assim por diante. Então, essa democracia da comunicação é uma coisa que me impressiona muito, sabe? Era impressionante. Gente, hoje, te encontram com alguém e dizem, ontem o programa tal, se você tivesse esse programa 5, 6 dias, o cara gravou, viajou, não sei o que, diz, ah, vi aquele programa com não sei quem, o cara te liga de Portugal te dizendo, pô, como é que vai a coisa? Disponível em todo mundo. É um troço maluco, né? É outro mundo. Já contei, já falei várias vezes na televisão isso aqui, a gente está acostumado com a internet, mas é um troço que chama a atenção cada vez mais. E depois, o seguinte, a facilidade, eu vejo a da juventude com relação a isso, né? É uma coisa maluca, pega umas crianças de 5, 6 anos, sabe mais que a gente... Pum, os netos são umas coisas que tu fica... É verdade, é verdade, é verdade. Bom, nosso programa de hoje, na quinta-feira, vocês se lembrem que nós estamos no pré-carnaval, espero que vocês já estejam com confete e a serpentina organizada, né? A cervejinha gelada, né? E a disposição para cair no samba, os que gostarem, para sentar no sofá, os que quiserem tomar uma caipira. Agora, esse negócio de carnaval é uma coisa maravilhosa aqui para nós. Todo mundo faz o carnaval, porque são 4 dias de folga no Brasil, né? É maravilhoso. Quem gosta... Eu fui um carnavalesco bárbaro, sabe? Fui um grande carnavalesco, fui mesmo. Uma época eu viajava para ver carnaval, fui até a New Orleans, a Veneza. Foi uma mania de carnaval, né? Eu desfilava, essas coisas. Então, hoje a gente vê, a gente vai ficando mais maduro, não vamos dizer que ficamos velhos, né? A gente vai ficando mais maduro, a gente vê como diminuiu, como diminuiu, né? E a mesma tradição, a forma do carnaval se alterou muito, né? Nas últimas duas décadas. Mas, de qualquer maneira, continua sendo uma grande festa. Independente de tudo, o feriado de carnaval é uma festa, vamos dizer assim, todo mundo se comemora o carnaval. Eu, por exemplo, na Europa, todas as cidades têm, nas cidades alemãs, francesas, têm carnaval. Mas eles não têm feriado, eles fazem carnaval de noite, um pouquinho, aquela coisinha assim, né? Mas é uma festa ocidental do cristianismo, na verdade, dentro do calendário do cristianismo. Mas, para nós aqui, são quatro dias de festa, gostando ou não gostando, porque a gente aproveita, né? Bom, aproveitando o carnaval, na véspera do carnaval, nós vamos tomar um vinhozinho hoje, né? Um aperitivo qualquer, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos brindar para o pessoal a nossa... Ontem, por exemplo, nós fizemos um bolinho de bacalhau, o Chico foi premiado com uma bandeja e parece que não teve muito sucesso depois das suas atuações aqui na televisão. Ah, não, mas... É, mas o Chico, eu vou me redimir depois do carnaval com ele e vamos elaborar um outro programa com relação a um bacalhauzinho bem organizado. Pode deixar, chefe, né? Esse é o Chico. Ah, não, o Chico não, o Beto. O Chico está aqui, o Beto está ali. É, o Beto estava reclamando. É, o Beto estava reclamando. Bom, mas de qualquer maneira, com toda essa conversa, vocês me deixarem falar, eu passo o tempo todo falando, e o pior, e o pior é que todo mundo reclama. Amanhã eu chego na praia e falo, pô, tu não deixa esses caras falarem, né? Para com essa mania. Mas é um dono, né? Mas, bom, o Rodrigo e o Gilberto são conhecidos de longa data e são gourmets de qualidade. Como é o espírito do programa, é trazer quem faz boa gastronomia, aqui não precisa, necessariamente, não precisam ser profissionais, não precisam ser exclusivamente profissionais. A gastronomia não se resume somente a uma boa comida, pode ser um excelente doce, pode ser, inclusive, como nós fizemos esses dias, um programa aqui que causou espécie do spoiler, que era um programa só de coquetéis. O rapaz, o que veio, não consigo lembrar o nome, é o spoiler, ali na Aline Silva, onde era o Mulligan. Pá, foi um programa que me falaram vários a respeito, ver que não era um programa de gastronomia, mas ficou... Esse é o espírito nosso aqui, né? Contem para mim aqui, antes de vocês chegarem, eles vão fazer hoje um prato, os que me conhecem sabem que de vez em quando eu tenho certas restrições, porque tem muita invenção por aí, né? Mas que tradicionalmente é um prato mundial, né? Que é a paeja. O que sempre causa atenção? Já estou adiantando para vocês. E o Gilberto e o Rodrigo, eles sempre foram dedicados à gastronomia amadoristicamente, depois começaram a se juntar e começaram, independentemente das suas profissões, eles vão contar para nós agora, como um e o outro começou antes de o que fazem, o que faziam e agora estão tratando da vida. A gente, durante o programa, fala sobre isso. Conta para mim primeiro, essa... Tu primeiro? Zadeva primeiro, Zadeva primeiro. Conta um pouquinho da tua tragédia, rápida, porque eu já falei demais. Rápida também. Agora estou apropelando. Eu sou advogado, advogado, já há 30 e poucos anos, né? E professor da universidade, fui professor da Unicinos há 31 anos, né? E sempre tive o gosto pela comida, né? Sim. Por fazer, por comer. É, nós já convivemos sobre isso aí. É, a gastronomia é algo assim muito interessante. E aí resolvi fazer o Neocooks, que tu me conhece lá também, né? Eu fiz o primeiro curso, depois fiz o avançado e tal, e realmente me apaixonei pelo gourmet, né? Peguei gosto pela coisa. E o Rodrigo, meu compadre, também, um apaixonado pela comida, né? É verdade, é verdade. E nós aí começamos a fazer algumas coisas pros amigos, enfim, né? E aqui a coisa começa, né? E aí, de repente, quem sabe a gente comece a fazer alguma coisa um pouquinho mais, assim, profissional. E aí surgiu, então, por isso o nome Entre Amigos e Paejas e Companhia, né? Entre nós, que somos amigos, e entre os amigos a gente faz, né? E a paeja é a nossa paixão. Porque a paeja é um prato que, como tu disse, tradicional. E mais do que isso, é um prato que muitas pessoas conseguem comer daquele prato num determinado momento. Ele é congregaçador. É único, é um prato único. Ele é congregaçador. É como o churrasco, por exemplo, que a gente cada vez modifica mais o churrasco, mas o churrasco... É, exatamente isso. Então, nós estamos, assim, fazendo paejas como prato, vamos dizer assim, principal da nossa atividade, né? Mas, companhia, porque a gente faz outras coisas. Por exemplo, nós vamos fazer uma festa de 15 anos com o Bauru, né? Que é uma coisa bem legal. Vamos fazer casamento, né, Rodrigo? É. Pode contar, mas nós dois somos profissionais de outras áreas. Eu vou corrigir só, porque Bauru é coisa, né? Nós vamos fazer hambúrgueres gourmets. Hambúrgueres gourmets. Por favor. É, Bauru é uma... Esse negócio, esses dias em casa, esses dias em casa eu fiz um Bauru, peguei um filézinho, Parará, fiz um Bauru, no capricho dos tradicionais, no pão maravilhoso. Aqui no programa já fizemos, lá também, e eu disse que eu vou... Eu estava e chegou uma filha minha com Bauru, isso é hambúrguer. Não, não, isso é Bauru. É diferente, tem um bife. É diferente, né? É diferente, exatamente. Não, é que hoje a gurizada fala em hamburguerias, né? É hamburguerias. Hamburguerias. Eu fui um dia, convidei a minha filha para comer um Bauru, ela não sabia o que é. Ah, filha, é um tipo de hambúrguer. Então vamos lá que tu vai gostar aí, de fato, né? Mas enfim, eu também trabalhei 25 anos na indústria, né? Então quem trabalha na indústria sabe muito bem a pressão que é o dia a dia de trabalhar em chão de fábrica. E aí foi onde eu comecei, quando eu chegava em casa, então, a inventar pratos, morava sozinho e tal. E aí comecei a brincar. Minha mãe, minha avó, sempre na cozinha, me ensinaram muita coisa, meu pai. E aí quando eu casei, a minha esposa não fazia nada de comida. Mas aí sim que eu tive que me especializar, então, e hoje eu sou o cozinheiro oficial da família, né? Então aí começa toda a brincadeira, né? E aí é óbvio, junto com o Gilberto, a gente começou a trocar muita figurinha. Nós começamos a fazer muitas receitas, né? Não só das paejas, mas os próprios hambúrgueres que a gente mesmo prepara. Risotos, enfim. Então entre os amigos, que é aquilo que tu falou, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de agregar os amigos. Eu gosto muito de estar junto. Dos amigos. E aí começou essa história. E a paeja é uma coisa que fica bastante gente na volta e a gente consegue todo mundo agregar naquele momento. Então essa é a... É um prato, como eu comecei a dizer, é um prato mundial. E é agradabilíssimo. Muito bom. Eu brinco muito lá no União, eu brinco muito com relação à paeja, a fazer como resultado, mas de qualquer maneira, bem feita, a paeja merece a sua qualificação de excelente. Pessoal, nós estamos terminando, o Gilberto e o Rodrigo falaram um pouco porque eu falei demais, mas nós estamos terminando. Mas eles vão trabalhar bastante, eu prometo para vocês que não vão interferir na atividade deles nos próximos blocos. Nós voltamos em seguida. Pessoal, nós estamos voltando aqui, vocês viram que nós fomos com o Gourmet na TV, eu estou aqui no meio só para fazer uma grande onda, porque eles dois, eu tenho certeza que que o Gilberto e o Rodrigo vão, não vão nem deixar tocar nos cepipes e nos ingredientes da velha paeja marineira, que é com frutos do mar, como vocês sabem, e eles vão dar toda a nossa, toda a sequência da preparação. Como nós temos três blocos ainda, nós temos time para isso, mas não é tanto time assim. Então, vocês fiquem à vontade no programa, qualquer coisa eu chamo os universitários para vocês terem dificuldades. Antes de começar, a gente pode te agraciar com um presente da Paísa e Companhia? Agraciar é bom. Eu agradeço. Por favor, então, esse é um. Muito obrigado. Olha, eu vou pegar aqui, ô Chico, deixa, tira do espaço aqui que eu quero receber meu presente com dignidade. Quem sabe, quem sabe já possa usar no carnaval aqui, ó, hein? Já possa, numa entrada de, a janta de aniversário no sábado, né? Quem sabe eu já possa, eu vou preparar uns negócios na beira da praia, olha que beleza. Hã? É, é isso aí. Entre amigos, paeja e companhia. Grande! Rodrigo e Gilberto. Muito obrigado. Eu vou, eu vou, eu vou até prestigiar a casa. Nossa, coisa boa, coisa boa. Vamos lá, perfeito. Vamos, toque o barco. Vamos tocar. Então vamos lá. Na verdade, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar assim, os preparativos daqui, né? Uma cebola, tomate, pimentão. A gente não está usando pimentão, nós não estamos usando pimentão verde, só estamos usando o vermelho e o amarelo. É menos ácido. É menos ácido, exatamente isso. Muitas pessoas têm a restrição ao pimentão verde. O Rodrigo vai cortar, vai fritar o camarão, o camarão do enfeite, é um camarão um pouco maior. A gente usa o camarão rosa, GG. Então ele precisa ser pré-frito. Pré-frito, porque senão depois eu não consigo deixar ele em condições para beber. Esse camarão a gente, na verdade, a gente deixa ele num tempero, né? Tempero a gosto, na base de sal, limão. Um pouquinho de limão. Não muito tempo, marinando pouco tempo, né? Só para dar um gostinho e depois a gente faz aquela... A decoração. É, para fazer mais a decoração, né? Claro. Mas de qualquer maneira, no final, o pessoal pede, né? Pede, todos. Pede, é verdade. Se houver uma distração, se houver uma distração, tem alguém que pega dois. Ah, sim. Essa é uma questão, mas às vezes... É uma pena que o pessoal de casa não consegue sentir, mas olha o aroma que já está levantando. Porque o camarão, ele ficou de molho no tempero, né? Não precisa muito tempo. É claro, é só para pegar um gostinho. É, só para dar um gostinho, né? Então a gente colocou aqui a sal, limão siciliano. Normalmente o limão siciliano, ele fica... Exatamente, então ele dá um gostinho diferente. Esse palpite que eu dou aqui é meio de alegre, porque eu entendo... Ah, tu conhece do assunto. Nós estamos aqui, enquanto isso eu estou cortando aqui... O sal e a... O alho e a cebola. E a cebola. E vai cortar o pimentão também. O pimentão e tal, para dar uma... Vou mostrar aqui como é que faz e tal, né? Tá certo. É. Eu... Esse roteiro da paella... A paella é um negócio... Tem várias formas, né? Não tem uma única receita, né? Até porque a origem primeira da paella que é a Espanha, a gente tem tanta forma lá em cada região de se fazer que a gente fica... E gosto, e gostos diferentes. É, exatamente. Exatamente isso. Diz a lenda, né? Na Valência, né? Aqui que começou. Isso, isso. Mas diz a lenda que as primeiras paejas foram feitas com carne de coelho, carne de pato. É, é verdade. Incluindo, inclusive, feijão. E eram sobras, cada um levava um pouquinho, né? Ó, isso aqui é importante, a gente sempre tirar esse... A parte branca interior. A parte branca, é porque é um pouco mais ácido, né? É, é a mais amarga. É a mais amarga, é exatamente isso. Além da acidez, a amarga, a amarga. Exatamente isso. Uma coisa importante aí, só para o pessoal de casa, né? O camarão não precisa fritar muito tempo, né? É rápido. É, é rápido, até mesmo porque o camarão acaba ficando meio borrachudo, né? Quando a gente frita muito. Então é só o tempo de dar o primeiro cozimento, é uma fritura rápida. Um azeitezinho de oliva para ajudar, porque depois ele vai... Mas aqui na televisão, já falei com o Márcio, o nosso chefe. Nós precisamos botar aqui uma coifa, que não é possível na nossa cozinha. É, é um estúdio, que é um estúdio, na verdade, né? A gente não tem as condições muitas vezes de desenvolver, ficar imune. É, a coifa é uma coisa realmente importante. E olha como vai ficando bonita, né? A cor do camarão, né? Que depois ele vai dar aquele toque especial na decoração do prato. E vamos combinar, fica bonito, né? A apresentação de uma paeja, um evento, né? Para os amigos, tudo. Sem dúvida. É um prato fantástico, né? Aliás, nós somos suspeitos, né? Eu sou apaixonado por paeja, então... Sim, vocês estão paralelamente dedicando a essa atividade aí. E a gente faz com muita frequência, né? Então, acaba se tornando uma coisa assim bem... É, comum, né? Então, tu vê aí, eu acho que mais ou menos uns 4 minutos, né? Isso, isso. Já está o suficiente. Aos amigos, não se assustem, tem mais camarão aqui no... Certo. No nosso pote de noites, né? Eu até quero chamar a atenção do espectador que a... Vocês estão fazendo, nós vamos fazer a paeja passo a passo, né? Estão fazendo, aliás. É, mas o nosso... No nosso... Nós temos as nossas paejas no nosso... No nosso YouTube, ela vai ficar... Assim, a... Está ali... Não é a receita, a ficha técnica. A ficha técnica dela vai estar aí em ordem. Exatamente. Acho. Vamos lá. Pode trocar adiante, Rodrigo. Já vou trocar. Tem problema. Vamos trocar. Então, vamos lá. Vamos lá. Pode ir lá que o Gilberto já terminou. Agora eu assumo aqui e vamos começar. Vamos começar. A doutora está bem entrosada aqui. Nós temos certeza que a coisa vai andar até um tempo. Eu diria sempre que uma paeja, depois do mise en place feito, né? Nós em 40 minutos fazemos uma paeja, não é isso? Ah, fizemos tranquilamente. O mise en place pronto, né? Tranquilamente. 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 Nossa. Nós... Vamos colocar aqui um tempo, né? Exatamente. Um óleo. Botamos aqui... Cebola. Nós colocamos aí na nossa ficha técnica a quantidade de cebola. Perfeito. Essa paeja que vocês estão preparando para ter uma noção, o nosso espectador, né? Essa paejeira é uma paejeira para quantas pessoas? Essa aqui para entre 8 e 10 pessoas. 10 pessoas. 10 pessoas. É. Bem comidas. A gente tem que... A gente tem que cuidar. Ela tem 42 centímetros. 42, tem. Tá? Então a paejeira ela tem 42, 46, 50. Tem, claro. Um metro. Já vimos até paejeira para 180 pessoas que vai ter um metro e vinte lá. Aliás, esses dias eu vi na internet uma para 400 pessoas. 400 pessoas. Feita com pá. Com pá e inchada. Na Espanha, né? Na Invalancia. Exatamente isso. Muito legal. Ó. Vai fazendo. Deixa ela ficar dourada. Quando vocês elaboram a paeja, uma encomenda, aquela coisa toda, vocês preferem já trazer o mise en place todo pronto ou vocês fazem algum tipo de, vamos dizer assim, de apresentação para dar gosto à coisa? Não, a gente vai fazendo o mise en place na hora quando o número de pessoas é possível, né? Imagina assim, dez pessoas e tal dá para fazer, vinte pessoas dá para fazer. Agora uma paeja de setenta, oitenta pessoas não dá. Aí a gente começa a trazer as coisas. Não demora muito, né? Exatamente. Não consegue, né? Fala. A gente tinha comentado, né? Nós fizemos uma paeja para... no Asilo da Espanha foi para 220 pessoas. Sim. Mas lá também não foi só nós dois, foi toda uma equipe, eram dez, onze pessoas, né? Que estavam trabalhando. Aí sim, aí a gente tem que... aí começa muito cedo, nós começamos oito horas da manhã para servir às onze horas. e aí... e aí é muito material, né? Algumas coisas começam a ser preparadas no dia anterior. Perfeito. Perfeito. Então é o que a gente acaba fazendo. Sim, tem muita gente. Uma paeja campeira, por exemplo, nós deixamos marinando, né? Ou melhor, né? Deixar... Sem dúvida. Eu faço essas colocações, na verdade é para o espectador ter noção do nível de envolvimento da coisa, né? Porque eu sempre acho muito fácil, eu digo que a comida geralmente é muito simples, né? E a paeja com todo esse número de ingredientes, ela na verdade não é um prato, né? É como, por exemplo, hoje a paeja, como nós falamos também em risoto e essas coisas todas, eu sempre acho que são comidas simples, né? São simples, são objetivas, são... ela tem uma forma de elaborar. Por essa razão, o resultado depende muito mais dos ingredientes e do gosto. Bons ingredientes e fazendo numa ordem, colocando um pouco de amor, né? A coisa funciona. É verdade. Tudo que a gente faz com carinho fica mais gostoso, né? É, tem dúvida. Mas as pessoas têm... nos convidado para fazer as paejas porque é um prato que tu faz. Imagina assim, tu tem um grupo de 20, 30, 40 pessoas. A gente consegue fazer na hora. Claro. As pessoas estão assistindo, estão ali participando, perguntando. Então realmente a coisa funciona. Bom, feita o refogado da cebola, do alho... Você usa um tomate, né? Tomate e pimentão. Isso. Agora você vai começar a colocar os ingredientes. Exatamente isso. Quer dizer, primeiro a cebola, o alho, o tomate e o pimentão vermelho e o pimentão amarelo. Dessa cor belíssima aqui que vocês estão vendo. O aroma é sensacional. É uma pena que o... Não é pena que não... Sempre a gente diz... Não é possível, né? Um dia ainda a televisão terá... o cinema ainda terá gola. Eu diria que a evolução tecnológica está quase chegando lá. Aí nós vamos conseguir transferir. Nós vamos colocar agora o peixe para dar uma... Bom, nesse estágio da nossa... nesse estágio da nossa... da nossa paeja, nós vamos fazer um intervalo regulamentar para a gente continuar no próximo bloco. Nós voltamos em seguida. Estamos apresentando o Gourmês na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, nós estamos voltando com o nosso Gourmês na TV, nesse terceiro bloco. A paeja feita pelo Rodrigo e pelo Gilberto está em pleno andamento aqui. E ela está como for, como deve ser realmente, né? Eu tenho tranquilidade de dizer que nós vamos chegar no final do programa com essa... Vamos dizer assim... com essa iguaria em condições. O Gilberto colocou, fez aquele refogar que vocês viram, agora colocou o peixe e agora as lulas, né? O peixe e a cação. É. Ele tem textura, né? Ele tem textura, exatamente. Tem que ser o peixe com textura, né? Então foi o filé de cação, por causa da... evitando, portanto, os espinhos, né? Perfeito. E agora a lula em anéis, né? Certo. E me explica para o pessoal, né? Explica para o pessoal aí que... vocês expliquem. Faz conta que eu não sei nada, tá? Que não começa a dar explicação. Então, expliquem como é que é o time dessa... da colocação dos ingredientes e agora... E eles podem estar perguntando, e o arroz, como é que é? Sim, sim. Então, dá uma rocha, Gilberto, Rodrigo, um de vocês. O arroz vai depois, né? Nós começamos assim, começamos então refogando... O peixe, o cação. Não, antes então, a cebola e tal, e tal. Depois, nos frutos do mar, começamos aí sim, efetivamente pelo peixe. Na ordem, né? É, que ele precisa um pouquinho mais de tempo, né? E depois a lula, porque a lula também precisa um pouquinho mais de tempo. Mas não tanto, porque senão ela acaba passando do ponto. E ela fica com aquela textura borrachuda. Exatamente. Então a gente vai pegando aí uns minutinhos e tal, ó... Ela já está praticamente no ponto. Aí eu vou colocar agora os mexilhões, que também... Aliás, diga-se de passagem, muito bonita essa lula, né? Não só a lula com os mexilhões. Não, que bem que nessa época agora, né? É a temporada do... por exemplo, mexilhão, Essa época se encontra mexilhão da melhor qualidade, como também a temporada de camarão aqui na região sul, né? Verdade. Aí nós temos um parceiro aí que nos fornece... Sim. Produtos... De primeira qualidade. De primeira qualidade escolhido. Estou vendo o produto de camarão. Os produtos escolhidos, né? Então a gente tem conseguido fazer coisas boas com isso, tá? Tá certo. Ó, então aqui nós estamos com o prato bem avançado, né? Agora vamos botar o arroz. O arroz. Porque o camarão vai depois. Sim, o camarão é o último, o camarão do acompanhamento. O camarão do recheio, ele vai depois. É, porque senão é muito rápido, né? Não, é, senão ele... É o último, é o último. Então aqui é uns 700. Tá. Vai botar um pouquinho mais que meio quilo, né? É, um pouquinho mais que meio quilo, né? Exatamente. Para essa quantidade, vai ficar... Nós estamos fazendo assim uma paeja, nós, vocês viram, nós é forma de dizer, né? Eu estou, eu estou aqui como árbitro da coisa. Não, mas está aqui, olha aqui, nós vamos mexer, vamos fritar um pouquinho isso aqui. É. E vamos botar agora, Calil, um pouquinho de vinho para dar aquele sabor. Não esquecendo que nós temos que brindar ao nosso espectador com uma esperança de que o carnaval será feliz com um bom vinho. Tá certo. É. Sabe que uma vez me perguntaram, Calil, qual vinho vocês usam? Pode usar um vinho barato, qualquer? Pode usar o vinho. Pode usar o vinho que quiser. Agora, vamos combinar, né? O vinho tem que ser bom. O vinho tem que ser bom, né? Tem que ser o vinho. Na verdade, como todos os grandes chefes de cozinha dizem, é o vinho que tu bebe. Exatamente, exatamente. Então, a qualidade do prato também passa pelo vinho. Então, é importante escolher um vinho branco, né? Mas que seja um vinho de boa qualidade. Olha aqui, a qualidade disso aqui. Nós estamos, eu até, eu mesmo me interrompi, né? Mas estou dizendo assim, nós, vocês, nós estamos fazendo um programa com uma paeja reforçada de seus ingredientes. Muito, muito. Reforçada. Isso é uma questão interessante. Aliás, nós sempre fizemos isso no programa. Isso, eu diria que isso é um detalhe que todos os nossos amigos sempre falam, né? A pior coisa que tem é quando tu vai comer num restaurante e alguém te diz, ah, o arroz era com camarão, mas tinha dois camarões no meu prato. Eu também acho. Não é verdade? Então, isso é muito comum. E é uma das coisas que a gente cuida muito. É a quantidade de frutos do mar que a gente coloca, né? Depois do vinho que o Gilberto colocou, vem o caldo de paeja que vocês prepararam. Vocês prepararam o caldo antecipadamente, inclusive com o próprio açafrão, né? Exato, açafrão e caldo de peixe. A gente bota dois tabletes de caldo de peixe. É essencial, é essencial que assim seja na marineira, né? Exato. Para dar gosto e ela ficar... Exatamente, isso. Põe mais um pouquinho de água, pessoal. Olha que beleza! Vejam, vocês estão acompanhando passo a passo aí na televisão. Vocês podem ver que beleza que está ficando esse prato, essa paeja do Gilberto e do Rodrigo. Eu fico... Eu fico muito tranquilo. E outra coisa, vocês vão colocar na paeja além do camarão, mais o camarão, além... O peixe, a lula, os mexilhões... Mexilhões... E agora depois tem o camarão, depois tem o polvo... A decoração vai o polvo e o camarão grande. O polvo vocês cozinham... O polvo que tem que ser cozinhado, tem que ser fervido antes, né? Exatamente isso. Na verdade, nós até colocamos aí, não sei se está aparecendo na tela a receita, mas nós colocamos a informação, né? Sim. De que o polvo... O polvo, ele é cozido antes, 15 minutos com um aparelho de pressão, fica legal. É, eu... Nós tivemos um programa com o polvo, visto Gilberto, no ano passado... Nós fizemos muito bem um colega... O chefe nosso, amigo aqui, esteve aqui no programa, fez um polvo de muito boa qualidade. Olha o camarão que ele está colocando agora, Gilberto. Agora eu vou botar um camarão. E nós tivemos um desmistificando o polvo, foi o nosso programa. Ah, legal. Então deve ter. Foi muito legal. Então nós fizemos... Nós conversamos a respeito das diversas formas de se... Veja que... Olha aqui, não te interrompendo, mas olha a quantidade que... De camarão que nós estamos colocando aqui. Eu tenho a impressão que hoje, aqui na televisão, vocês não sabem que eles, quando a comida é boa, né? Geralmente é, mas depende muito da... A fila fica... Imenso? Imenso. Ah! Eu... O... O Beto, por exemplo, eu sempre faço referência aos nossos câmeras, o Beto e o Chico aqui. Sim. Porque eles são da... Além de serem de ótima qualidade, eles têm um programa logo depois. Mas eles têm que sair... É uma pena que eles têm que sair e não possam depois usufruir da nossa... Da qualidade da cozinha que é feita aqui. Né? Mas tá? Nós estamos indo. Veja assim ó, uma coisa bem importante. Eu não coloquei ainda o sal. Certo. Porque todos esses ingredientes de fruto do mar... Já estavam... Marinando. Marinando. Já estavam temperados. Em algum tipo de tempero. Em algum tipo... Temperinho específico para... Para camarão, para paejo e tal. Então... O sol... Assim... Não finalizada, olha como já... Já enche os olhos, né? Claro. O sol eu vou ver depois, né? Então vamos... Eu faço questão... O Chico... Pede um close aí do nosso paejo agora com esse camarão todo em cima aqui cozinhando. Antes de ser feita a decoração que nós vamos deixar para o próximo bloco de qualquer maneira para poder encerrá-la com chave de ouro. Mas olha que beleza que o espectador está apreciando. E tenho certeza do seguinte... Tentando saber qual é o endereço da RDC para vir aqui para dar uma... Para dar uma... Uma palhinha aqui, né? Uma garfada na nossa paejeira. É verdade. É, está muito bonito. Eu... Eu... A boa comida sempre é agradável aos olhos. Antes. E depois eu tenho certeza que na... Se come muito com os olhos, Calil. É. Os olhos... É verdade. Os olhos não fazem parte... Primeiro sentido, né? É. Acho que nós não vamos precisar mais, né, Gilberto? Não, isso aí pode tirar. Calma. Calma. É, eu tenho... Vou tirar para cá. Tá certo? Mas a... Também vão tirar daqui. Deixa só um pouquinho no final para se eu precisar pôr sal, tá? Rodrigo? Tá. Eu... Eu... O... Tu sabes que... Vamos deixar essa montagem do... Sim, para o final. Para o final, né? Sim, sim. A gente tem tempo ainda para ter tempo de provar. Sim, sim. Então vamos fazer umas... Vamos colocar... Vamos fazer um negócio bonito no final. Sim. Vai ficar. Nós estamos... Afinal de contas, nós estamos na semana do carnaval. Nós queremos festa. E é uma bela opção para o carnaval. O pessoal que está indo na praia, isso aqui tu consegue fazer, né? Tendo um fogão, uma panela, uma paejeira, né? Sim. É uma ótima opção aí para reunir os amigos na praia, enfim, e a gente... Aproveitar o carnaval. As pessoas sempre nos perguntam, ah, mas para quantas pessoas vocês fazem, né? Então nós temos dito assim, ó, grupos a partir de 20 pessoas dá para fazer. Claro. É porque a nossa proposta não é mandar a paeja pronta. A nossa proposta é ir fazer a paeja. É ir fazer. Claro, isso é importante. Então... É outra coisa. É outra coisa. Eu também acho. A comida é ser feita, não tem que ser... Enviada por tela entrega. Enviada. Não, não é o nosso propósito. Nosso propósito é ir até o evento e fazer, né? Está ótimo. Está tão bonito isso aqui que eu... Como estou todos os dias aqui na televisão, né? E a avaliação da culinária é tanta, né? Que quando a gente... Ontem, por exemplo, nós tivemos uma amiga nossa aqui que fez uma torta gold maravilhosa. Eu tinha até um compromisso aí correndo logo depois do programa, né? Mas as pessoas... Da reunião que eu fui, tinha uma pessoa que estava chegando e tinha visto o começo do programa, né? E... E disse, olha que coisa maravilhosa. Ele tinha ficado boa. Realmente era doce. Era um doce. Então, hoje nós estamos com um programa... Com um prato. Isso ontem, ontem. Sim. Ontem nós fizemos os bolinhos de bacalhau que o Chico adorou. O Chico, não. Que o Beto adorou. Que o Beto adorou. E... 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 E hoje nós estamos assim com essa paixinha. Olha que semana espetacular, né? Realmente. É o pré-carnaval já anunciando aí que vai ser maravilhoso, né? E o teu programa está propiciando exatamente isso. É verdade. Eu quero te parabenizar pelo programa. Realmente. Obrigado. Mas o objetivo... Olha aqui. Os meus produtores aqui foram... Agora a Alexia e o Henrique que estavam antes aqui. Olha aqui. A dedicação deles de trazer quem faz boa gastronomia, independentemente da fama, independentemente do custo ou se é profissional ou não, é que nos dá satisfação de continuar aqui na frente da televisão, trazendo sempre o que é possível... O possível do melhor, né? Aliás, só para encerrar esse bloco, eu falando em... Também profissional, ontem me telefonou o Priori, né? Que é um chefe de nomeada aqui, que é o dono do armazém de bacalhau, já esteve aqui no programa, né? O Priori dizendo assim, pai, eu vi esses dias um programa, não me lembro qual era o programa. Estava tão bom, que deu vontade de ir aí para provar. Então, quer dizer, não é um problema de ser profissional que o cara... E era uma menina que estava fazendo alguma coisa aqui que não tinha... Que bacana. Que tinha começado. Então, isso aqui nós estamos esperando transmitir a boa gastronomia. Eu sempre digo isso. E com essa conversa toda, nós voltamos no próximo bloco em seguida. Estamos apresentando o Gourmês na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Com o patrocínio do Assum Supermercado, nós estamos voltando com o Gourmês na TV para esse nosso último bloco, hoje com uma paeja banineira elaborada pelo Rodrigo e pelo Gilberto estão proporcionando os nossos frutos do mar. Eu, como eu sou meio tiro para provar se precisava de sal ou não, estou pegando um camarãozinho aqui de leve. Faz bem, faz bem. Eu vou começar o enfeite que Deus... Então vamos lá. Enfeite é bom, hein gente. Enfeite é bom. Enfeite é sempre interessante. Porque o enfeite ajuda nos... Antes disso aqui nós temos que fazer o seguinte, nós temos um bloco de 10 minutos, mas antes de terminar o programa nós temos que brindar. Brindar a alegria, a amizade, a vida, a boa gastronomia. Saúde aos amigos. Saúde a todos vocês, com muita satisfação. Eu tenho certeza que vocês estão gostando do nosso programa de hoje. Tudo de bom, vinhozinho branco com uma paeja de frutos do mar, uma marineira. Ó, agora a gente começa, nós começamos a fazer aqui um enfeite que pode ser de qualquer forma. Sim. Várias coisas, né? Nós usamos aqui o pimentão vermelho e o pimentão amarelo. Para dar uma... Posso chegar do lado dele? Pode, por favor. Para dar uma sensação. Um auxílio para ele. Para a gente poder encerrar com chave de ouro a nossa... Exatamente. A nossa programação de hoje. Aqui não pega, né? Vamos com o povo... Nós estamos fazendo questão... O nosso suíte está fazendo questão de mostrar o preparo da decoração, que é o encerramento do trabalho desse programa. Exatamente. Para vocês verem que também a qualidade do trabalho demonstrado pelo Rodrigo e pelo Gilberto. Olha que coisa maravilhosa ficou o camarão. Olha que coisa maravilhosa essa paeja. Depois que a gente deu aquela... Eu acho que vou para frente aí da televisão hoje vender paeja. Estou vendendo paeja aí. Nós temos aqui ao lado da televisão a dona Ayuda que vê todos os programas. Se ela quiser vir aqui, hoje ela tem direito de bater aqui que vai comer uma paeja da melhor qualidade, dona Ayuda. Eu já lhe prometi que um dia a senhora vai vir aqui cozinhar, né? A gente vai formando... A gente com esse negócio de gastronomia vai formando hábitos, né? Diferenciados. Obrigado. E aqui agora nós vamos colocar uns polvos, porque o polvo também é uma coisa fantástica, né? Nunca esquecendo a necessidade de fazer o polvo com antecedência, né? Sem dúvida. Porque senão... Eu digo, nós fizemos um programa desmistificando o polvo a semana passada, né? E tivemos três, quatro tipos de coxão do polvo. Vocês já me disseram, já me disseram Gilberto, que vocês preferem fazer na panela de pressão, né? Em 15 minutos. Eu tenho um amigo Armando Fonticeira, que é um fornecéreo excepcional, paejeiro, inclusive, de muitos anos. Ele é de origem, já teve restaurante. É, o Armando Fonticeira é fundador da confraria Bom Gourmet, que é a confraria mais antiga que nós temos aqui no Brasil, eu acho, em funcionamento. O Armando, ele faz o polvo 8 minutos, 8 a 9 minutos na panela de pressão sem nada. Eu prefiro fazer o polvo em 45 minutos na panela normal, no fogo normal. E assim por diante. A gente não pode deixar borrachudo esse negócio. É, isso é uma das coisas que tem que cuidar. Meu amigo Pipi da Mota, muitas vezes ele se incomoda porque ele perde as ventosas do polvo. E assim, mas tem várias formas. Olha minha gente, nós estamos tratando de uma iguaria de primeira linha. Veja que o arroz ficou no ponto, ficou no ponto que eu quero dizer de quantidade. E me diz esse encerramento, esse encerramento, tá? Tá bem de sal, essa coisa toda? Tá, excelente. E vocês, pessoal, cada um tem essa maneira. Eu gosto, por exemplo, de encerrar a paeja, fecho, deixo uns 3, 4 minutos e ela descansando. Sim, sim, sim. Essa aqui nós já está prontos, eu já vou desligar. Está pronta, não há necessidade para desligar. Eu vou te... Calil, por favor. É, isso aqui eu tenho que fazer, eu tenho que fazer uma mise en place. Isso aqui é o resultado do mise en place, é da melhor qualidade. Não vamos provar. Ah, então vai pegar um... você já vai no camarão e provar. Ah, não era uma... Não vamos provar o sal. O sal, o tempero. Depois dessa prova, nós vamos servir nos nossos pratos, vamos ter uma... Vamos demonstrar para o espectador, mas antes é que o espectador... Eu tenho que dar meu aval, porque senão não deixa servir. Sim, sim, sim. Então, e o pessoal, né? Com licença, gente. Por favor. Aqui faz parte, né? Com vinhozinho de qualidade. Nós estamos aqui fazendo uma prova da paeja do Rodrigo e do Gilberto, vareja marineira que eles fizeram durante o programa, como vocês viram integralmente. Com licença. Ainda mais para quem não almoçou, mas está maravilhoso. Muito bem. Perfeito, não precisa sal. Eu acho que o espectador vai ter a satisfação de que... O pessoal da televisão hoje, né? Hoje aqui será uma festa, né? Principalmente nos estúdios com os vizinhos. Gente, que beleza! Vamos tirar, botar... Vamos, vamos... Então abre um espaço para nós aqui, eu acho que nós vamos... Vai colocar aqui a paeja? Sim, ele vai ter a paejeira. Vamos pegar aqui. É porque aí nós liberamos um pouco aqui. Vamos fazer, vamos verificar... Isso aqui é um negócio interessante para não queimar a mesa, a pedra... Então é um negócio fácil, né? Claro! A gente coloca aqui, ajusta o tamanho... Uma proteção... Uma proteção apenas para a gente... Para ajustar o tamanho da paeja, para poder servi-la. Isso! Exatamente! Para aí que eu pego, Rodrigo. Rodrigo está aqui. Pode pegar? Tá! Vamos fazer... Vamos preparar o nosso carnaval com quantidade... Olha aí, ó! É! Que maravilha! Vou liberar... Vou liberar a mesa aqui. Gente! Vamos lá! Vamos lá, Gilberto! Gilberto não! Vamos servir! Ô Gilberto, ô Rodrigo! Tanto faz! Vamos trabalhar! Ô Rodrigo, eu... Então vamos lá! Olha os anéis de Lula aqui, ó! Isso! Vamos fazer um... Vamos fazer um... Uma... Uma... Seleção... De qualidade... Eu tenho certeza... Vou repetir o que eu já disse no programa... Eu tenho certeza que o espectador está tendo prazer de... Ver o programa, ver o trabalho de vocês aqui demonstrado... Com essa... Com essa... Não só a decoração da paeja... É... E esse final glorioso com o polvo e com o camarão... Decorando os nossos pratos, né? Eu... Posso colocar aqui? Pô, por favor! Rodrigo! Vamos fazer... Vamos fazer... Nós temos um final... Um final feliz, né? E uma coisa legal que a gente costuma fazer também é isso... A gente vai servindo as pessoas porque... Claro! O objetivo é ir conversando... Conhecendo... Isso! E o que a gente acaba formando de amigos... Sem medo! Né? É uma coisa que não tem precedentes... É... Maravilhoso! Então... Dá uma olhadinha aqui, Calil... Ó... Tem um pouco de líquido que é necessário para ela não ficar seca! Para não ficar seca! Agora não pode ser uma sopa! Não, rapaz! Ela tem que estar... Olha, eu vou contar uma coisa pra ti, Gilberto... A gente já se conhece há anos... Muito tempo, né? Nessa lida de culinária, de gastronomia, né? Eu tenho visto cada coisa, né? De todos os tipos! Desde carreteiro até angu de coração... E a gente... e paejas de todos os tipos! As paejas então me impressionam muitas vezes as invenções! Vocês hoje fizeram uma paeja sem invenção... Tradicional! Eu, por exemplo... Eu, por exemplo, na minha... Na minha... Na minha prática de paeja... Quando eu faço... Pessoal, quem me conhece sabe que eu faço até pouco, né? Mas já fiz muita paeja... E eu tenho sempre o hábito de não colocar tomate! Vocês colocarem... E eu acho que fica muito gostoso! Fica gostoso! Mas é uma questão de hábito! Hábito! É uma questão de hábito! Quer dizer, eu estou insistindo nisso... Dizendo assim... As formas de se fazer... Arroz... Nós temos que... Aquele negócio do arroz carreteiro! Quer dizer... Eu tenho os meus amigos que são do interior... Aqueles... Vamos dizer assim... Galdérios! E só não admitem que coloquem... Uma cebola no arroz! Tem que ser... Charque e arroz! Sim! Com banha de cordeiros! Mas não tem porquê! Pode ser bom! E é bom! Mas por que não podemos colocar uma cebolinha, um alhozinho, um tomate? Tem vários! Ou então fazer um carreteiro de outra maneira! Como nós fazemos as paejas... Nós temos 345 tipos de paejas, né? Bom! Eu vou encerrar! Nós vamos, nós somos, nós somos! Aqui eu quero agradecer a vocês pela beleza... Pela beleza do nosso programa, tá? Pela alheieza que vocês trouxeram esses ingredientes de qualidade para o espectador ter essa satisfação de alegria de gastronomia! E eu acho que nada mais tão glorioso e tão gratificante é nós fazermos este tipo de gastronomia que vocês fazem! Quem faz, faz ao vivo! E ao vivo! E ao vivo a gente demonstra efetivamente que sabe fazer e sabe fazer bem! Muito obrigado para vocês! Nós agradecemos! Parabéns pelo programa mais uma vez! Um final de qualidade e eu vou ter prazer de antes de brindar! Por favor! Beber e tomar a liberdade do espectador com um prato na mão sem abrir o nosso camarão! Por favor! Eu pegar mais um mexilhãozinho aqui de jeito, gente! E uma lula! E uma lula! Ó, com licença! A lula está no ponto macia, perfeita, colocada no momento certo! Que beleza! Que satisfação! Minha gente! Por mês na TV! Amanhã novamente no nosso canal 524! Fiquem com a nossa programação e uma boa noite para vocês! Muito obrigado para vocês também! Obrigado! Muito obrigado! Boa noite! Gourmês na TV! Oferecimento azul! Gourmês na TV! E aí E aí E aí E aí Vamos lá.